Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos desenvolver um jogo hoje. Hoje vai ser um pouco longo. A brincadeira é que a minha filha me pediu para desenvolver um jogo para ela estudar para a faculdade, um jogo de perguntas e respostas. E eu resolvi fazer o desenvolvimento ao vivo, sem edição. Então, vou gravar ao vivo aqui, começando do zero. Não fiz nenhum planejamento, não desenhei uma tela, não fiz um rascunho, nada antes. E vou fazer do zero, incluindo criar projeto no Geek, fazer hospedagem, setar deploy automático, tudo. Fazer o projeto inteiro. É uma programação só front-end, não tem back-end, mas vamos desenvolver ele do zero inteirinho até a hospedagem nesse vídeo. Então, eu não sei quanto tempo vai levar, não tem um roteiro, uma estrutura de tópicos, não sei o que eu vou errar no meio do caminho, que problemas a gente vai encontrar. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos começar dividindo a tela aqui. Deixa eu abrir aqui os arquivos. Ela me mandou essa pasta aqui, é tudo que eu tenho. Essa pasta, eu vou exportar a pasta aqui. Muito bem. A pasta tem imagens, olha aí, imagens, com extensão JPG, as imagens. E cada imagem tem aqui no nome dela, separado por espaço-traço, tem o nome da estrutura. Essas aqui são estruturas do cérebro. Depois tem qual é a função dessa estrutura, e depois tem qual é, que lesão causa, se você tiver um problema nessa estrutura, se você tiver uma lesão nessa estrutura, que problema você vai ter. Isso está no próprio nome da imagem, ou seja, eu não tenho outra estrutura de dados, eu tenho só essas imagens e mais nada, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar abrindo um terminal. Vou na minha pasta de projetos, e vou criar uma pasta chamada encéfalo. Vou entrar nessa pasta encéfalo, e... Criar uma pasta IMG aqui, e vou mover aqui para dentro tudo que está em downloads, jogo do encéfalo, asterisco. Desse jeito, então, aqui estão todas as minhas imagens. Vou pegar os dados de imagem aqui, olha só, está tudo vermelho aqui na tela, tudo quebrado, porque isso aqui não é um JSON de verdade, né? Então, vamos lá, a gente vai transformar isso aqui num JSON agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vou converter isso aqui. para JSON. Então, vejam só, eu poderia ter escrito um código que faz isso, que pega os nomes de imagem, quebra e etc. Mas, para o caso que eu estou atacando aqui, o conjunto de imagens já está pronto, a ideia não é que isso seja editável com facilidade nem nada disso. Então, meia dúzia de comandos de VI aqui, eu consegui gerar uma estrutura de dados aqui, está em JSON, aqui está com, deixa eu colocar as aspas para aparecer novamente aqui, com aspas, só para ficar mais bonitinho, vou fazer assim, colocar um espaço, isso, desse jeito, tá? Então, está aí, ó, com aspas direitinho, são arrays, né? Então, são os arrays da estrutura, em cada array a gente tem o nome da estrutura, a função e o prejuízo da lesão. Muito bem, vamos lá. Agora, vamos criar um arquivo HTML. E o título vai ser jogo do Encephal. Aqui é o seguinte, eu quero usar a Vue.js, tá? Mas não faz sentido para mim, para um negócio tão simples, eu usar a Vue.cli. Por quê? Porque a Vue.cli vai me dar um passo extra, eu vou ter que compilar o jogo para poder fazer deploy, etc. E, cara, eu não vou ter duas páginas nesse jogo, é uma única página, uma única tela, sabe? É muito simples. Então, toda vantagem de eu poder usar, por exemplo, Vue.router, Vue.xStore, nada disso eu vou usar nesse jogo aqui. Então, para mim, não faz sentido usar Vue.cli. Então, vamos abrir o site Vue.js aqui. Isso aqui eu posso fechar. e vamos ver aqui Get Started. Quick Start. Aqui ele manda instalar Vue.cli, aqui, usando da CDN. Então, vou incluir a Vue.js desse jeito, vindo da CDN. Criar um Give cujo ID é App. E aí, vamos pensar aqui. Eu vou precisar ter... Nem precisa disso aqui. Pode ser assim. Aqui vai a imagem. Eu vou apontar para uma qualquer de lá. E aí, vamos ver. Desse jeito. Acho que está na hora de eu abrir essa página aqui, né? Muito bem. Está aí a imagem. E aí, vamos escrever também CSS. E aí, o Div App. E aí, vai ter largura máxima de 100%. Margem 0, alto. E aí, vai ter largura máxima de 100%. Assim. Beleza. CTRL 0, aqui, para ficar do tamanho ideal aí, né? Muito bem. Embaixo disso aqui, eu vou ter botões. Botões. Então, eu vou colocar aqui um subtítulo para a gente saber do que estamos falando. Então, nesse caso aqui, é uma estrutura. Beleza. Essa aqui se chama aderência intertalâmica. São os nomes curiosos. Vou colocar sempre quatro alternativas assim. e vamos ver por que essa estrutura veio parar tão aqui embaixo, para começar. A imagem... Ah, a imagem que tem uma borda branca mesmo. Aí, não tem o que fazer. Sinto muito. muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Eu vou colocar todos os meus estilos aqui como filhos de GivApp. Que vai que depois eu precise botar um botãozinho do lado de fora ou coisa assim, né? Vamos deixar os botões grandes assim, porque fica fácil clicar no celular, né? Eu acho que essa largura pode ser, inclusive, menor. Men, não é? Não tem nada. Aí, é assim. Tá bom. Beleza. Agora, temos o suficiente já de HTML e CSS para programar o funcionamento do jogo. Eu quero fazer ele funcionar primeiro. Depois, a gente vem aqui e põe um estilo, uma fonte, uma corzinha nesse negócio e tal. Mas agora, eu quero mesmo é ver funcionando. Tá? Então, aqui embaixo, eu vou colocar uma tag script. Criar uma nova aplicação VIEW aqui. E essa nossa aplicação VIEW vai atacar o elemento app. Vai ter estruturas, que é uma lista. Vai ter... Imagem... Que vai começar sendo... Essa aqui vai ter taxonomia, que vai começar sendo estrutura. Então, aqui a gente vai colocar a imagem. E a taxonomia. Quebrou alguma coisa aqui. O que foi? VIEW não é um construtor. Também não é uma função. O que houve aqui com esse cara? VIEW não é um construtor. 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 Ah, ok. Viu agora? No Viu3 é um objeto que tem createApp nele. Desse jeito. E aí, pelo que eu entendi, tem que chamar .mount depois e aí você diz qual o elemento em que você quer montar. Muito bem, esse elemento aqui então não precisa mais. Agora ele está me reclamando aqui dataOptions.call is not a function. Então eu acho que data agora precisa necessariamente ser uma função que retorna a sua estrutura original de dados. Eu acho que é isso aqui. Tá lá. Então aqui eu tenho já montado dinamicamente a URL da imagem e a taxonomia que eu estou buscando. Beleza. E mais. O score, o score tem que ser dinâmico. Então vamos lá. O score vai começar em zero. Tá lá, é dinâmico agora. E aqui vamos colocar as options. Aqui vai ser um array. E esse array vai começar com um array de arrays. para cada array a gente vai ter o nome da alternativa. E se ela é a verdadeira ou falsa. Esses nomes intertalâmica 1, 2, 3 e 4 é só para a gente testar a estrutura. E aí aqui nesses botõezinhos ao invés de só cbutton.button.vfor igual a opção.option.options.option 0. Então para cada uma das opções em option ele vai criar um botão imprimindo dentro do botão a primeira parte da opção que é o nome da alternativa. Então tá lá, aderência intertalâmica e intertalâmica 2. Quebra língua essa palavra intertalâmica. Então a minha interface agora já é dinâmica. Tem algo mais que eu podia fazer aqui que é o seguinte. Dois pontos class é igual a Option 1 Certa Errada Desse jeito. Então agora o botão que é a alternativa correta Ele tem a classe certa. Os outros botões tem a classe errada. O que para quem está jogando aqui não vai fazer a menor diferença. Mas na hora que clicar eu vou usar isso para pintar o botão para dar um visual mais interessante. Beleza? Muito bem. O que que precisa fazer agora? Agora eu preciso fazer um código que vai na hora que terminar de carregar a página aqui vai carregar as estruturas de verdade e vai sortear uma delas para colocar aqui. Beleza? Então vamos lá. Para fazer isso. Primeira coisa eu preciso criar aqui um método Mounted. Nesse objeto que eu passo para o View. Esse Mounted aqui vai ser assíncrono. E já vou colocar direto em Diz.estruturas Igual a Ah não. Primeiro eu preciso fazer o fact. Então vamos lá. Fletf é igual a Wake fact Data.json Foi assim que eu chamei? Foi. Data.json Diz.estruturas É igual a Awakef .json Dessa maneira. Muito bem. Então agora vamos sortear uma estrutura para ser a nossa primeira alternativa. Vamos fazer desse jeito, tá? Vamos fazer desse jeito, olha só. Então aqui... A imagem deveria ser img barra... Vou criar aqui um computed só para facilitar a vida. Um computed é uma propriedade dinâmica no Vue.js. Então vou criar uma propriedade chamada estrutura. Que retorna diz ponto estruturas zero. Então isso só vai evitar que eu tenha que ficar fazendo assim. Aqui eu teria que fazer... Img eu teria que fazer estruturas zero, zero. Aqui vai ser só estrutura zero. Espaço traço. Estrutura um. Eu acho que tem uma imagem lá, se eu não me engano, que está com dois pontos... Ah, tem algumas, que estão com dois pontos antes do JPG. Esse aqui é um padrãozinho que eu vou ter que quebrar aqui, então vamos fazer assim. Renomear ponto ponto por ponto em asterisco. Isso aí, deu certo. Beleza. Estrutura zero. Estrutura um. Estrutura um. Estrutura um. Ponto JPG, dessa maneira. Quebrou alguma coisa. Vamos ver onde foi que eu errei. Cannot read properties of undefined reading zero. Então aqui, aparentemente, a estrutura está me retornando undefined. Eu vou fazer aqui. Vou fazer assim. Ok. Estrutura. Opa, está vindo uma estrutura ali, né? Ok. E aí E aí chamada IMG e fica mais fácil de a gente debugar eu fiz errado aqui só um pouquinho vamos lá só que cheguei de lado de cima e pus aqui de verdade não entendi o que houve não mas tudo bem eu vou deixar assim eu não vou nem tentar debugar porque assim o código ficou mais legível ficou melhor cada vez que eu carregar aqui ele vai mostrar uma estrutura diferente não está vindo a mesma imagem é porque eu tenho aqui uma propriedade IMG no data então provavelmente está com bug sim mas eu não aqui tem que ser des.estrutura todo lugar que está estrutura aqui como eu não estou dentro do template muito bem agora deu errado aqui ó deixa eu dar um console log aqui antes o fato de eu ter posto numa função vai me dar essa ajudinha aqui tá vendo que eu consigo ler aqui tentar ver o que está vendo ah claro já entendi o problema ele foi montado mas o método de montar é um método assíncrono que vai lá buscar os dados enquanto não buscou os dados ainda ele está tentando rodar essa linha de código aqui olha só isso aqui são armadilhas da programação assíncrona esse código essa linha ainda não existe nesse momento então aqui a gente tem que fazer assim se diz.estrutura retorna isso aí se não retorno em branco aí porque aí pelo menos não quebra o javascript aqui né depois quando a imagem carregar ele carrega de fato ali beleza podemos tirar o console.log desse jeito podemos tirar aquele pré que faz o print lá em cima da estrutura perfeito muito bom agora a taxonomia eu vou criar agora um método esse método vai se chamar diz.sorteia e ele que vai fazer o estrutura sort então aqui eu vou chamar diz.sorteia no final do mounted a taxonomia eu vou transformar num número então vamos fazer assim diz taxonomia é igual a flor random vezes 3 inteiro 0,1 ou 2 beleza e aí aqui na hora de imprimir a taxonomia a gente vai imprimir dessa maneira vou criar um array com as três taxonomias possíveis e elas são estrutura quais são as três mesmo que eu falei um monte de vezes função e lesão então olha lá apareceu aqui estrutura se eu der F5 ele vai surquear novamente surqueou novamente estrutura agora surqueou lesão beleza muito bem agora aqui eu preciso criar as opções então para criar as opções a gente vai fazer assim no método de surquear a gente vai fazer diz.options é igual a estruturas.slice 0,3 ponto map 0,4 vamos botar quatro opções ali ponto map aí o map aqui vai receber a estrutura e o índice e isso aqui vai retornar dentro da estrutura diz taxonomia e o índice é igual a zero espera aí que eu vou explicar esse negócio já aqui cara é o seguinte o onliners é muito legal para você se exibir mas para quem vai ler o código depois uma quebradinha assim pode dar uma ajuda né acho que assim já ficou melhor então olha só digamos que a taxonomia selecionada seja a taxonomia 1 taxonomia 1 taxonomia 1 que no JSON data lá representaria esse elemento do meio aqui tá vendo que é a função de cada estrutura do encéfalo então na hora de montar as opções eu estou pegando as estruturas estou pegando as quatro primeiras estruturas lembra que eu embaralhei elas né eu dei um sort ali usando o math random como como critério de ordenação então eu embaralhei as estruturas então se eu pegar as quatro primeiras eu estou pegando quatro quaisquer de qualquer maneira quatro quaisquer tá então estou pegando quaisquer quatro estruturas ali e estou passando num map então isso aqui vai retornar uma estrutura de dados aqui feita com essas com essas estruturas sendo que cada dado vai ser um array contendo uma string e um booleano a string eu vou pegar na estrutura de dados essa estrutura aqui né seria esse cara aqui ó esse array e eu vou pegar o índice da taxonomia que eu escolhi então se for a 1 por exemplo ele pegaria esse cara aqui membrana intermediária que protege o SNC que é a função desse troço mesmo ok seguido de o IDX é igual a zero quer dizer o primeiro vai ter true aqui os outros vão ter false legal e aí eu vou ordenar as options do mesmo jeito que eu ordenei as estruturas andomicamente beleza? tá aqui muito bem meu próximo passo agora eu vou ter que tratar o click eu vou ter que tratar o click o telefone está tocando gente eu vou precisar atender vou ter que dar pausa aqui na gravação sinto muito eu prometi que ia ser um vídeo só sem corte e tal mas eu tenho que atender o telefone mas eu volto do ponto onde eu aparei só um segundo prontinho atendi o telefone pra você que está assistindo o vídeo eu pausei foi instantâneo pra mim não foi e aí agora tem que voltar a cabeça lembrar o que a gente estava fazendo e essa é uma grande dor quando você está programando tá? tanto quanto possível evite interrupções eu não posso evitar é um negócio de família que eu precisava atender e tal mas cara quando você for programar fecha as redes sociais desliga as notificações porque se você voltar e lembrar as coisas dá trabalho sabe? tem uma perda de contexto aí bom vamos lá eu tinha feito aqui já aparecer as coisas aqui né? tudo no lugar agora chegou a hora de eu tratar o click o click no botão então na hora de tratar o click aqui a gente vai fazer assim vou começar quebrando aqui a indentação desse botão e assim porque tá ficando grande desse jeito e aí arroba click eu vou chamar de palpique assim palpique palpique option muito bem o que a função palpique faz? ela faz o seguinte se option 1 quer dizer que o sujeito fez clicou na opção certa diz ponto score mais mais se não diz ponto score menos 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 ok? então é claro que eu vou errar isso aqui porque eu não manjo nada bom errei mas tá lá vou clicar em outro esse aqui também é o errado esse aqui é o certo vou clicar vou clicar várias vezes muito bem é isso aí a gente quer evitar que o cara clique várias vezes desse jeito né então vamos criar aqui eu não quero já trocar as opções por quê? lembra que eu quero pintar qual era a opção certa e qual que ele clicou ali e tal pra ele poder ver né então eu não quero já trocar mas eu quero bloquear o click então aqui a gente vai fazer assim olha só quicked and true na hora que eu sortear o método sorteia vai fazer this ponto quicked igual a false dessa maneira o método do palpique vai fazer this ponto quicked e gottru só que ele vai ter uma guard clause aqui fazendo assim ó see this ponto quicked return então eu vou pegar esse cara aqui que eu não sei o que faz ah controla as funções vg tá aqui eu vou clicar nisso pum errei tá vendo agora se eu tentar clicar em algum outro veja só o placar tá bloqueado lá eu não consigo clicar em outro a minha guard clause tá sendo chamada aqui ele não tá passando adiante beleza próximo passo bom fiz marcar o placar agora eu preciso pintar aqui os elementos né então aqui vamos fazer assim já sei o que eu vou fazer dois pontos class então eu vou colocar a classe quicked no main se ele tiver sido clicado e aqui a gente vai fazer isso pv app ponto quicked ponto errada vai ter background vermelho. E a ponto certa vai ter um background verde. Vamos ver. Aí, assim, dá pra você saber qual que era certo. Não dá pra clicar nela. Perfeito. Então, só o que falta pra lógica do joguinho estar completa é depois que eu clicar em alguma coisa... Ah, esse aqui eu acertei. Que legal. Ele vai me mostrar e um segundo depois ele vai sortear a próxima. Então, vamos lá. Na palpite aqui a gente vai fazer assim. Set timeout. Des ponto sorteia em um segundo. Ó, acertei. Talvez um segundo seja pouco tempo pra pessoa pensar, ler o que ela errou e etc. Colocar quatro segundos. sei lá, o que que é isso? Só acertei sem querer. Tô bom de chutar os nomes aqui. Muito bem. Caramba! Ah, errei. Muito bom. Não vou ficar jogando isso aqui. Eu não entendo nada desse negócio. Mas tá feito o nosso joguinho. Agora um pouquinho de CSS aqui, né? Pra dar uma... Obrigado. Obrigado. Algo assim, muito bem. Aqui vamos de pegging zero, margem zero. Vamos dar uma vez. Ué? Não é isso aí? H2? Ah, deu certo. O botão... Vai ter um Border Radius, assim... Point Size um pouquinho maior, vamos ver isso aqui. Nem tem muito o que ajustar para o responsivo, só botar um espacinho aqui em volta, né? Vai ficar um pouquinho melhor mesmo. Vou colocar aqui na verdade. Isso aqui vai ser um problema. Vamos ter que usar um Calc aqui. Aí, funcionou. Então, já está... Prontinho aí para a gente... Colocar no ar. Faz sentido. Já dá para o pessoal estudar. Podia deixar mais bonito e tal, mas... Claro. Calc. Tudo bem. Como é que eu vou pôr no ar agora? Primeiro vou criar um projeto no GitHub. Novo repositório no GitHub. Novo repositório no GitHub. Colocar as estruturas do encéfalo. Espero que seja isso o nome. Depois eu pergunto para ela. Vai sem README agora. Criar um repositório. Muito bem. Aqui. Git init. . . Muito bem, temos o código no GitHub, tá? Tá disponível lá, aqui hub.com.br, elstil.br, encefalo, para quem quiser, e aí a minha ideia é colocá-lo em elstil.com.br, encefalo, então a gente vai fazer assim, vou ver aqui, ssh, vou entrar lá no servidor, pegar a chave pública desse servidor, vou aqui nas configurações do security aqui do repositório, não é aqui não, então é em settings. Deploy Keys, add a Deploy Key. Add a Key, tenho que botar minha senha do GitHub, eu não marquei, ele já use, ué? Eu não posso ter a mesma chave em dois... Ah, que coisa, eu não posso ter a mesma chave em dois repositórios, ou seja, não posso fazer deploy desse jeito em dois repositórios. Bom, mas aqui eu não preciso, o outro repositório é privado, esse aqui é público, né? De verdade, nem precisava disso. Então eu posso só vir aqui, perdão, na raiz do repositório... copiar... git clone... e vamos testar. E vamos testar. Ah, carregou o joguinho, olha aí. E se der uma lesão aqui no meio desse monte de coisa aqui, o que será que vai acontecer? Quem sabe, né? Clique em qualquer coisa aqui. Score menos um, vai mostrar o próximo. Muito bem, funcionou, tá aí, tá no ar o meu joguinho, né? Deploy de um comando aqui, não tá automático, mas tá um comando, né? Eu posso vir aqui na home, criar um encephalopdate.sh e aí vamos fazer assim. Aqui em barra baixo. Aqui em barra baixo. Aqui em barra baixo. E aí, sempre que eu quiser... pegar o nome aqui. Sempre que eu quiser fazer deploy, eu poderia fazer só isso aqui. Ah, eu não vou configurar uma GitHub Action agora no vídeo aqui, porque eu precisaria mexer nos detalhes de segurança que não é bom eu fazer gravando, né? Não é bom publicar. Mas tá aí o joguinho, tem repositório no... no GitHub. Tá hospedado, você pode entrar lá e jogar também, já tá funcionando. Tá aí o código. E aí, o que que você achou? Às vezes é interessante, né? Ver o negócio do começo ao fim, assim. Inclusive ver a gente errando, né? Porque eu sou um programador experiente, já tenho um bocado de anos de programação nas costas. E às vezes um novato vem e vê aqueles vídeos em que eu faço as coisas, e os vídeos eu estudei antes, eu preparei, ele olha e fala, Puxa, mas esses caras não erram, é muito rápido e tal. Mas é legal você ver um vídeo assim, né? Vida real, escrevendo código sem ter planejado, pra você ver que a gente erra, a gente pensa, a gente gagueja, a gente escreve, muda de ideia, volta atrás, né? Menos do que quando eu tava iniciando, com certeza. Mas é... programar é isso mesmo, é um negócio que tenta que vier, beleza? É isso aí. Deixa seu comentário aí, o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo, o que você achou de fazer nesse formato assim. Se eu deveria tirar mais tempo, pegar uns projetinhos e fazer sessões desse jeito, beleza? Valeu!